Brasil é o país, Brasil é o país, Brasil é o país, todo mundo é a fazenda,ゴisle é o país. Norte, sol! Norte, sol! Norte, sol! Norte, sol! Norte, sol! Norte, sol! Que dê a boca e dê a boca, por ter que nos ajudar. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai.